Podia ter sido tudo tão diferente Se não tivesse desaparecido à minha frente Tu mudaste a minha vida para melhor Agora sei, agora sei que só estou bem assim Ei sou eu Será que hoje eu posso passar por aí? Fazer-te sorrir Dar-te razão quando não tens Só porque sim Porque eu sou feliz assim Nem sou do jeito, mas sou do jeito dela Não sou perfeito, mas perfeito para ela Podia ter sido tudo tão diferente Se não tivesse desaparecido à minha frente Tu mudaste a minha vida para melhor Agora sei, agora sei que só estou bem assim Quem me fez esse sorriso Tens o melhor de mim Tens o novo só para mim Quem me fez esse sorriso Tens o melhor de mim Tens o novo só para mim Nem sou do jeito, mas perfeito para ela Não sou perfeito, mas perfeito para ela Não podia ter sido tudo tão diferente Se não tivesse desaparecido à minha frente Se não tivesse desaparecido à minha frente Se não tivesse desaparecido à minha frente Tu mudaste a minha vida para melhor Agora sei, agora sei que só estou bem assim Quem me fez esse sorriso Tens o melhor de mim Tens o melhor de mim Tens o novo só para mim E quem fez esse sorriso Tens o melhor de mim Tens o novo só para mim Pronto, estamos em frente à casa da dona Ana Que é a mãe da Carol Estou um bocado estressado E vou-lhe cantar uma música Que é para a filha Vamos ver como é que ela vai reagir E de repente ficou tudo tão diferente Quando a sua filha apareceu à minha frente